Clima 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 Certo 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 Boca 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 Braço 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 Rocha 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 Da 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Tesouras 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 Precisar 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 Cadeira 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 Clima Clima Certo Certo Boca Boca Braço Braço Rocha Rocha Dar Dar Depois de Depois de Tesouras Tesouras Precisar Precisar Cadeira Cadeira PAD 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 Difícil 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 Cinzento 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 Cor Cor Corre, Corre, Jovem, 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 Jovem. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Responda. 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 Sinum 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 Cicard P Cicard P Cicard P Ficar de pé Nadar 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 Pad Pad Difícil Difícil Cinzento Cinzento Cor Cor Jovem Café da manhã Café da manhã Café da manhã Responda Responda Fino Fino Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Nadar Nadar Crescer 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 Fritar 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 Ficar Preencher 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 Chuteiras Chuteiras Grande 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 Convite Convite Coelho 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 Trabalhos 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 Esperança 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 Ódio 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 Crescer Crescer Fritar Fritar Preencher Preencher Chuteiras Chuteiras Grande Grande Convite Convite Coelho Coelho Trabalhos Trabalhos Esperança Esperança Ódio Ódio País 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 Ótimo 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 Seguro 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 Manter 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 Chapéu 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 Início 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 Lição 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 Erros 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 Ventoso 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 Bicicleta 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 País País Ótimo Ótimo Seguro Seguro Manter Manter Chapéu 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 Início Início Lição Lição Arroz 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 Ventoso Ventoso Bicicleta Bicicleta Olho 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 Faca 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 Anel 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 Porta 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 Sozinho 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 Vanha 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 Venha Atrás 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 Caro 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 Conversa 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 Vésibol 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 Olho Olho Faca 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 Anel 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 Porta Porta Sozinho 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 Caro. Conversa. Conversa. Vésibol. Vésibol. Pai. 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 Fido do pé. Fido do pé. Fido do pé. Fido do pé. Apagador. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Nariz. 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 Mat. 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 Pequeno. 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 pegue 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 agora 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 tio 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 pai pai ver do pé ver do pé apagador apagador para trás para trás nariz mat 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 pequeno pequeno pegue pegue agora 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 tio 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 polgar 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 ferver 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 lápis 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 Somente 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Formiga 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 Leva 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 Forte 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 Urso 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 Perde Perto 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 Polegar Polegar Ferver Ferver Lapis Lapis Somente Somente Com fome Com fome Formiga Formiga Leva Leva Forte Forte Urso Perdo 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 Passar 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 Preto 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 Teão 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 Dizer 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caminhar 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 Pé 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 Família 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 Pato 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 Concedo 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 Passar Passar Preto Preto Leão Leão Dizer Dizer Eu vou Eu vou Caminhar Caminhar Pé Pé Família Família Pato 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 Concedo Concedo Corpo 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 Triste 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 Sanduíche 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 Enfermeira 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 Gostar 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 Velho 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 Gileia 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 Cantares 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 De volta De volta De volta De volta Doce 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 Corpo Corpo Triste Triste Sanduíche 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 Enfermeira 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 Gostar 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 Velho Velho Geleia Geleia Cantares Cantares De volta De volta Dos Dos Juquita 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 Vambida 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 Policial 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 Porco Frio 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 Faso 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 Com licença 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 Bonita 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 Puxares 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 Jaqueta Jaqueta Bambida Bambida Policial Policial Porco 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 Frio Frio Faço Faço Com licença Com licença De gás De gás De gás Bonita Bonita Puxar 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 A A A A A A Sentir 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 Mudança 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 Cotovelo 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 Uralha 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 Outono 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 Conhecer 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 Solgave 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 Pergunte 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 Sentir. Mudança. Mudança. Desenhar. Desenhar. Cotovelo. Cotovelo. Orelha. Orelha. Otono. Otono. Conhecer. Conhecer. Salgado. Salgado. Pergunte-se. Pergunte-se. Dança. 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 Mesa. 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 Obrigado. 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 Gravata. 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 Trabalhos. 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 Dente. 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 Sonho 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 Rápido 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 Muito 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 Cozinha 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 Dança Dança Mesa Obrigado 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 Gravata Gravata Trabalho Trabalho Dente 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 Sonho Sonho Rápido Rapido Rápido Rápido Muito Muito Cozinha Cozinha Carne 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 Costeleta 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 Pintura 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 Mão 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 Assar 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 Volta 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 Doces 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 Bravo 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 Exposição 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 Carne 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 Costeleta Costeleta Pintura Pintura Mão Mão Assar Assar Volta Volta Doces Doces Médico Médico Bravo Bravo Exposição Exposição Pescoço 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 Virar 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 Bom U-Fence 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 Cola 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 Almoço 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 Pausa 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 Aprender 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 Dentista 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 Pescoço Pescoço Virar Virar Vestem 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 Pão Pão Elefante Elefante Cola Cola Almoço Almoço Pausa Pausa Aprender Aprender Dentista 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 Ponto 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 Elogiu, 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 rico, 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 rico. Conjunto Mal 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Nublado 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 Relógio 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 Preocupação 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 Quente 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 Ponto Ponto Alergão Enmart Alergando Elogio Quente Conjunto. Conjunto. Mau. Mau. Por aí. Por aí. Nublado. Nublado. Relógio. Relógio. Preocupação. Preocupação. Quente. Quente. Eguarde. 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 Senhorita. 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 Esperar. 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 Choro. 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 Futebol. 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 Quer. Comer. 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 Terminar. Terminar. Terminar Terminar Lavar 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 Ombro 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 Lindo 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 Aguarde Aguarde Senhorita Senhorita Esperar Esperar Choro Choro Futebol Futebol Comer 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 Terminar Terminar Lavar Lavar Ombro 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 Lindo 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 Osso 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 Dirigir 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 Socorro Souco 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 Evo 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 Tia 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 Shaeu 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 Sheaeu Saeu amor novamente 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 encontrar 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 bolsa 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 osso osso dirigir dirigir socorro socorro avô avô tia tia cheio cheio amor amor novamente 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 encontrar encontrar bolsa 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 viva 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 mover 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 longo 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 sentindo-me 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 Mosca 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 Professor 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 Quero 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 Gompas 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 Nunca 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 Contar Contar Viver Viver Mover Longo Longo Sentindo-me Sentindo-me Mosca Mosca Professor Professor Quer 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 Gompas 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 Nunca Nunca Baixa 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 Gis 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 Baixa 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 Z Sobrinho Queiloroso 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 Vejo 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 Verifica 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 Açúcar 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 Joelho 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 Contagem 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 Baixa Baixa Giz 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 Vados Vados Sobrinho Sobrinho Queiloroso 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 Vieja Quiloroso Esco Um Verifica Verifica Açúcar Açúcar Joelho Joelho Contagem Contagem Dormir 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 Alto 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 Onze 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 Estude 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 Ovo 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 Lento 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 Golpe 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 Vai 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 Chantar 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 Dormir Dormir Alto Alto Onze Onze Estude Estude Rã Rã Ouvo Ouvo Lento Lento Golpe 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 Vai Vai Chantar Chantar Castanho 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 Quando 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 Pobbed 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 Saltar 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 Pogás 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 Ceg 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 Cão Cão Enviar 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 Amarelo 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 Pensar 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 Castanho Castanho Quando 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 Pobbed 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 Saltar Saltar Pobbed 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 enviar amarelo amarelo pensar pensar vegetal 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 camisa 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 cozinhar 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 escreve 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 rir 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 batata 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 feliz 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 usar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Bode 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 Vegetal Vegetal Camisa Camisa Cozinhar Cozinhar Escrever Escrever Rir Rir Batata 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 Feliz Feliz Usar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Bode Bode Agua 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 Leite 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 Sujo 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 Chegar 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 Comprar Empurrar 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 Amarbo 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 Ensinar 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 Rato 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 Pimenta 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 Água 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 Leite Leite Sujo Chegar 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 Comprar Comprar Empurrar 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 Amarbo 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 Ensinar Ensinar Rato 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 Pimenta 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 Tigre 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 Pimenta 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 Gato Gato Flor 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 Pegar 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 Calça 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 Transportar 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 Filha Filha Falar 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 Gritar 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 Tigre Tigre Perna Perna Gato Gato Flor Flor Pergar Pergar Calça Calça Transportar Transportar Filha Falar Filha Falar 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 Gritar Gritar Livro 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 Vender 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 Escolher 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 Cofinho 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Leer 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 1A 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 Boné Descansar 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 Filho 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 Boa 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 Livro Livro Vender Vender Escolher Escolher Colfinho Colfinho Sala de aula Sala de aula Ler Ler Boné 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 Descansar 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 Filho Filho Boa 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 Seco 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 Amiga 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 Frango 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 Chique 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 Fora 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 Cuca 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 Molhado 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 Ambos 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 Legal Lug Legal 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 Reposa 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 Seco Amiga Frango Frango Fique Fique Fora Fora Culcar Culcar Molhado Molhado Ambos Ambos Legal Legal Reposa Reposa Estômago 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 A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua Vermelho 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 Escova 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 Compreendo 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 Desculpa 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 Cavalo 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 Conhecer 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 Tocar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Estômago 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 Arrégua 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 Vermelho Vermelho Escova 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 Compreendo Compreendo Desculpa Desculpa Cavalo 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 Conhecer 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 mandares experimentares experimentares barato barato cortar 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 começar 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 Cachorro 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 Fraco 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 Ombiro 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 Abrir 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 Verde 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 Mandar Mandar Experimentar Experimentar Barato 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 Cortar 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 Começar Começar Cachorro 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 Fraco 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 Bombeiro 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 Abrir Abrir Verde 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 Fácil 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 Morrer 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 Azidar 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 Talvez 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 Cedo 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 Através 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 Avô 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 Pais 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 Veja 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 Volaibol 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 Morrer 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 Através Através Avô Avô Pais Pais Veja Veja Ter 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 Darf 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 Peito 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 Sobrinha 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 Serpente 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 Azul 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 Faz 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 Doente 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 Ver 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 Em 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 Ter Ter Darf 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 Peito Peito Sobrinha Sobrinha Serpente 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 Azul Azul Faz 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 Doente 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 Ver Ver Em 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 Mãe 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 Grosso Grosso Chão 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 comida 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 caderno 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 toque 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 pôr 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 saia 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 feio 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 aluna 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 mãe mãe grosso grosso chão chão comida 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 caderno 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 aluna 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 interruptor 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 visita 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 Sorriso 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 Vasco 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 Baixo Dedo 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 Placa 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 Vaca 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 Velozes 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 Apreciar 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 Sentar 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 Interruptor Interruptor Visita Visita Sorriso Sorriso Baixo Baixo Dedo Dedo Placa Placa Vaca 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 Velozes Velozes Apreciar 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 Sentar 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 Obrigado.